Com as nossas repórteres, Carolina Vilela, participando conosco agora diretamente de Brasília para atualizar as informações ontem, né Carolina? Aliás, muito obrigado por participar aqui do Brasil Urgente Rio para trazer muita informação, informação importante. Ontem a gente trouxe plantão especial aqui na Band Rio, participou conosco o nosso Túlio Amâncio, também o Cristiano Oliveira e agora a gente recebe a Carolina para trazer mais informações e atualizar. Carolina, seja muito bem-vinda ao que você pode... Estou vendo que tem um presídio federal ali atrás de você. Diga lá, trazendo mais informações ao vivo. Oi, JP, muito boa tarde para você, obrigada, é um prazer participar aqui também. E é isso mesmo, a gente está aqui em frente à Penitenciária Federal de Brasília. Para onde foram trazidos para cá ainda ontem o deputado federal Chiquinho Brazão, o irmão dele, Domingos Brazão, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e também o delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa. Os três que foram presos neste domingo por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, nas investigações aí que apuram o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. Eles continuam detidos, presos aqui na Penitenciária Federal de Brasília. Há uma expectativa de transferência, pelo menos dos irmãos Brazão, mas isso ainda não foi confirmado para onde eles vão e quando será feita essa transferência, até por questão de segurança. Essas informações não são tão detalhadas assim. Lá na Câmara dos Deputados, a presidência da Câmara já recebeu o ofício do Supremo Tribunal Federal, informando a decisão do Supremo. E aí agora cabe ao presidente da Câmara, Arthur Lira, marcar a data para que seja votada essa manutenção da prisão de Chiquinho Bragão pelo plenário da Câmara dos Deputados. JP? Carolina, e aí a gente tem aquela informação, que é importante a gente detalhar, precisa de maioria absoluta. A gente está falando do número total de deputados, que são 513, então a maioria absoluta 256, mais um 257, para que essa prisão, ele que tem foro privilegiado, seja mantida. Não é isso, Carolina? Sim, lá precisa de maioria absoluta, como você disse, são 513 deputados no total, então pelo menos mais de 257 votos, e a votação é aberta, então a gente vai ficar sabendo se aquele deputado ou parlamentar votou contra ou a favor da manutenção dessa prisão. A informação que a gente tem também é que, para que seja definida essa data, ainda é necessário um parecer da Comissão de Constituição e Justiça para que, então, o presidente Arthur Lira leve ao plenário da Câmara a votação em relação à manutenção da prisão. Porque, para um deputado ser preso, precisa dessa autorização da Câmara dos Deputados. E também, para a gente finalizar em relação à situação de Chiquinho Brasão, ele foi expulso, ainda ontem, foi aprovada a expulsão dele do União Brasil, e o PSOL, que é o partido ao qual ele pediu filiação, antes disso tudo acontecer, já entrou com pedido de cassação no Conselho de Ética por quebra de decoro parlamentar. JP? Carolina, só uma última informação, por favor. A gente sabe que os três não podem mais ficar juntos, os irmãos Brasão e também o delegado ex-chefe da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa. Eles permanecem ainda, a expectativa é de que cada um fosse levado para um presídio federal em outro ponto do nosso país. Tem informação sobre o delegado, que inclusive a gente está mostrando aqui, estamos dividindo tela com a nossa Carolina Vilela, e aqui o ex-chefe da Polícia Civil, o delegado Rivaldo Barbosa. Ele deve ser mantido aí em Brasília, também vai ser levado para outro presídio federal, assim como os irmãos, ou ainda não tem essa informação? A gente não tem ainda a confirmação dessas informações. A expectativa de transferência, sim, a gente já vem dando isso, mas o que eles falam para a gente? Que por se tratar de questão envolvendo preso, transferência, tem que montar todo um esquema de segurança, então essas informações não são repassadas com antecedência por questões de segurança também. A expectativa era de que tanto o Chiquinho Brazão quanto o Domingos Brazão fossem transferidos e que ficasse aqui apenas o delegado Rivaldo Barbosa. Mas a confirmação, essa informação oficial, a gente não tem ainda. A gente sabe que essa transferência poderia ocorrer ainda hoje, mas ainda sem essa confirmação. JP? Carolina Vilela falando ao vivo, direto de Brasília. Muito obrigado pelas suas informações. Volte e participe mais conosco aqui no Brasil Urgente Rio. Boa tarde, bom trabalho para você e para toda a nossa equipe aí em Brasília. Carolina? Obrigada, eu que agradeço. Precisando é só chamar, até mais. Legal demais, boa tarde. Olha, quem é Rivaldo Barbosa? Que a gente, inclusive, está mostrando aqui e que teve a cara de pau. Foi isso que disse, inclusive ontem, para mim, a Mônica, não só para mim, para Yasmin Bachur, para o plantão Band Jornalismo. Ele teve coragem de abraçar os familiares das vítimas, não só os familiares da Marielle Franco, como os familiares também do Anderson Gomes. A Agatha falou isso para a gente também. Ele abraçou, ele se comprometeu, ele falou que esse crime não vai sair impune. E aí, a descoberta, a traição desses familiares, de que o ex-chefe da Polícia Civil teria orquestrado minuciosamente esse crime também. Vamos trazer mais detalhes de, olha, ainda segundo o relatório da Polícia Federal, a delegacia responsável pelo caso recebia uma mesada. Os agentes recebiam uma mesada. Recebia dinheiro para quê, Jatapê? Para não avançar nas investigações. Vamos trazer mais detalhes agora, na reportagem da nossa Clara Neve. No ar. A maior surpresa da família de Marielle Franco foi o envolvimento do ex-chefe de Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, no planejamento do assassinato da vereadora e o motorista Anderson Gomes, em 2018. A Polícia Civil do Rio de Janeiro vai adotar todas as formas, possíveis e impossíveis, para que seja dada uma resposta necessária e suficiente a esse caso gravíssimo. Marcelo Freixo, presidente da Embratur, demonstrou perplexidade com a atuação de Rivaldo no assassinato. O Rivaldo foi a pessoa que eu liguei quando eu soube da morte da Marielle. O Rivaldo foi a pessoa que recebeu a família junto comigo no dia seguinte e se mostrou indignado, solidário, dizendo que investigasse. Mas imagina que ele sabia brevemente que ele participou desse crime e isso atinge um lado de desumanidade, de cinismo, de perversidade que ninguém tem que passar por isso. Isso é muito grave. Rivaldo Barbosa, de 54 anos, atuou como delegado por mais de 22 anos no Rio. Entre os casos de destaque da carreira, esteve à frente da investigação que apontou PMs como os assassinos da juíza Patrícia Scioli, em 2011, e do pedreiro Amarildo de Souza, em 2013, na Rocinha. Eles já sabem o que aconteceu. Só não tem como provar. Um dia antes da morte de Marielle Anderson Gomes, ele foi nomeado chefe da Polícia Civil do Rio. A nomeação de Barbosa será investigada. A indicação estava a cargo da intervenção federal no Rio de Janeiro, então comandada pelo general Walter Braga Neto. A Corregedoria Geral Unificada da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro abriu um processo hoje para demitir Barbosa. As investigações do caso Marielle indicaram que foi Barbosa quem orientou os executores a cometerem o assassinato longe da Câmara dos Vereadores, para que não se caracterizasse um crime político. Isso garantiria que o caso ficaria fora do âmbito federal. Rony Lessa, executor do assassinato, afirmou em seu acordo de colaboração premiada que ganharia lotes em um empreendimento imobiliário na Zona Oeste do Rio de Janeiro como pagamento pelo crime. Segundo os investigadores, a garantia de impunidade em torno do homicídio de Marielle seria apenas mais uma que apareceu no balcão de negócios da divisão de homicídios naquela gestão. O relatório da Polícia Federal cita um documento que revela que o delegado Rivaldo Barbosa interferia ainda no andamento e na elucidação de casos envolvendo bicheiros. Segundo a PF, os pagamentos para a obstrução das investigações poderiam chegar a 300 mil reais. A mulher de Rivaldo, Érica Andrade de Almeida Araújo, também foi alvo de busca e apreensão da PF. Os investigadores apontam que ela era responsável por lavar o dinheiro recebido por Rivaldo através de uma empresa de fachada. Érica teve os bens bloqueados e passou a ser monitorada por uma tornozeleira eletrônica.